Gente, acompanhando a sua carreira, desde quando você começou no... Antes que foi a Avenida Brasil, comecei a te ver lá e depois foi pro Vai Que Cola. Antes de fazer a Avenida Brasil, eu fiz ti-ti-ti. Eu fazia linha direta e fiz ti-ti-ti. Quando acabou a ti-ti-ti, eu fiquei sem trabalho. Sem trabalho na televisão. E fui trabalhar em loja, voltei pra trabalhar em loja, porque eu não tenho medo. É. Se o trabalho na televisão acabar, eu não tenho medo. Eu vou vender marmita, vou pra camelo. Eu faço qualquer coisa, porque eu não tenho medo de trabalho. Eu falo muito isso. Eu não tenho medo. Trabalho é trabalho. E eu fiquei sem trabalho na TV. E eu caí dentro do meu trabalho, até que eu fui chamada pra fazer a Avenida Brasil. Só que chega uma hora, quando você faz, às vezes, um personagem que é muito marcante, as pessoas não te chamam de novo. E tem isso. Quando você é preta, quando você é gorda, a oportunidade, às vezes, é pequena. Quase não tem, né? Não tem. Graças a Deus, eu fui chamada pra fazer o Vai Que Cola, um programa de humor que deu muito sucesso. E a gente já tá na décima temporada. Então, assim, eu sou muito feliz por estar nesse programa. E a Zezé, ela não foi planejada pra ter o sucesso que teve. Ela foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Você foi cativando. Foi acontecendo. Mas eu também tive uma parceira muito maravilhosa, que é a Adriana Esteves. Ah, sim. Porque ela segurou na minha mão e ela perguntou, você quer fazer sucesso? E eu não saía, e ela falou assim, então vamos juntas. Fã número zero da Adriana. Não, eu sou. Eu sou apaixonada por ela. Eu gosto daquela parte que ela entra no caminhão motorista. Vamos pra onde? Ela toca pro inferno. Ai, eu adoro. A Avenida Brasil foi a novela que as pessoas paravam tudo pra assistir. Porque, gente... E foi a novela dos memes, né? Aquele congelamento no final. Então, eu vou fazer uma proposta pra vocês. Eu vou falar algumas situações e eu quero ver a expressão de todos vocês aqui. Como vai ser o congelamento. Tá. Vamos lá? Ai, meu Deus. Você viu o busão no ponto, correu, mas ele saiu quando você tava quase chegando. Zezé, sendo congelada. Jojo. E vocês, plateia? Jojo Khan, agora na plateia. Confundiu açúcar com sal na hora de tomar o café. Eu direto botei açúcar no arroz. Faz arroz doce. Não, não dava, amiga. Ela vai cheia de alho. Cacau. Maravilhoso. Vamos pra última? Foi mandar nude pro boy, mas enviou no grupo da família. Olha só, Padre. Eu acho que você tá com algum problema comigo. Relatando coisas minhas do passado. Agora eu sou uma mulher casada. Isso é exposing, Jojo? Aconteceu contigo? Aconteceu. Agora começou, Mourinho. Foi assim, mas era só os peitinhos de milhões. Sou a Terezinha em pessoa, né, gente? Vocês sabem. É mesmo. Sou apaixonada. Qual foi o momento da Terezinha que mais marcou a sua vida ao lado do nosso eterno e maravilhoso do Paulo Gustavo? Quando as pessoas falam que ele era ligado no 220 volts, é a maior mentira. Ele era ligado no 888 volts. E assim, eu não tenho uma cena. Eu não consigo lembrar uma cena. Todas as minhas cenas com o Paulo eram engraçadas, eram legais. E ele era muito legal de trabalhar. E, gente, o que mais eu fico acompanhando o seu, os seus vídeos sobre menopausa. Menopausa. A vida muda depois do 47? Muda. Amor, se cuida. Aproveita tudo agora que tá batendo uma palma aqui, ó. Ela sai igual a raia nesse momento. Sai igual a raia. Então, enquanto ela tá respondendo, vive muito esse momento. Porque depois de uma certa idade morre, que aí você tem que ter meios pra trazê-la de volta. Então, e agora que tá... Quem já entrou na menopausa aí? Ela não morre? Ela morre. E aí a gente tem que fazer tratamentos. Você tem que procurar médico pra ressuscitar o mexilhão. Você postou uma foto? Não, quando botaram ali na TV, eu tava aqui sentada, a TV tava lá embaixo. Aí eu falei, gente, aonde acharam essa foto minha? Aí depois que eu olhei, eu falei, não, gente, é a Cacau. Que é a foto de toalha. Só com uma partezinha, só com uma lasca, assim, do chocolatão. Essa foto repercutiu, né, Vida? Foi. Eu tava viajando e eu não tinha coragem de tirar foto assim. Aí eu tava no banheiro do hotel, aí eu tirei uma foto, aí tirei a outra. Aí eu fiquei olhando. Aí eu falei, olha, marido, isso aí, meu marido. Ai, Cacau, tá linda, tá linda. Eu falei, é, tá bonita, né? Tá linda. Ele posta. Eu falei, quê? Tá maluco? Aí ele posta. Eu falei, quê? Tá louco? Eu falei, não, não vou postar, não. Fui tomar banho. Quando eu voltei, ele tinha postado. Eu falei, você tá louco? Você tá maluco? Ele falou, eu que tinha que me incomodar, não incomodei. Aí ele postou a foto. Gente, sabe aonde o seu empoderamento entra? Quando você faz amor de luz acesa. Porque é verdade. Naquele momento ali, não, naquele momento ali não tem estria, não tem gordurinha, não tem nada. É o prazer, é ser desejada, é se sentir amada, é você tá cheirosa, macia, entendeu? Todas nós mulheres devemos e queremos gozar bem. E assim como eu, o Cacau gosta de cozinhar, né? Gosto. Ai, quando a gente tá com preguiça de fazer uma coisa fresquinha, a gente faz um mexidão, né? Um mexidinho fácil, gostoso. Ai, que delícia.